É contigo que eu vou falar agora? Quem é você? Daiane. Você sabe que eu tenho uma irmã chamada Daiane também? Daiane Aires está lá em casa acompanhando. Daiane, um beijo pra você, viu? Pra Laurinha, minha sobrinha que voltou às aulas hoje também. Meu sobrinho, o Vicente Gabriel. Vamos aproveitar essa pegada aqui pra falar de coisa boa? Vamos falar de coisa muito boa. O que você tem pra nós então da ZAMP? Quem está acompanhando a gente aqui precisa prestar atenção no teu recado por quê? Vocês precisam prestar atenção por quê? A ZAMP Tecnologia vem trazer para o produtor rural, né, uma solução pra sua soja, tá? A ZAMP faz um equipamento que faz o farelo e o óleo da soja. Vem trazer essa solução aí, né, nós estamos aqui no Show Rural Copavel 2023. Estamos com bastante tecnologia aí para o produtor rural. Nós temos equipamento que faz o farelo e óleo de soja para o pequeno agricultor e para grandes empresas. Então nós vamos abordar aí o pessoal que é do pequeno, o que está aí pensando se vai vender a sua soja, se vai ganhar dinheiro ou não. Aqui na ZAMP Tecnologia você ganha por quê? Você vai ter o farelo da soja e vai ter o óleo que tem uma alta rentabilidade aí para a propriedade. Além do que ele pode usar o óleo também para fazer a pulverização, né, que vai aí diminuir muito o custo na propriedade. Daiane, na semana passada a gente falava assim, ó, a ZAMP vai estar no Show Rural. Vocês vieram, como que está o stand de vocês recebendo o pessoal, orientando? Isso, a gente já fez bastante negócio já nesse primeiro dia, o pessoal já está ligado, acompanhando a gente, tanto aqui na RIC, como no nosso canal no YouTube. Então você que tem alguma dúvida, pode entrar lá, olhar nossos vídeos, tem bastante novidade aqui no Show Rural e bastante bônus também para quem estiver aqui. Ah, mas isso é bom demais. Obrigado, Daiane. Boas vendas, bons negócios para vocês lá da ZAMP. Obrigado. Simpática demais. Obrigado.